Ministério da Cultura investirá 100 milhões em desenvolvimento de games. Mas vamos começar de verdade, vamos falar de notícia, porque hoje o programa está muito recheado e eu não quero perder tempo. Então vamos com a primeira notícia, vamos falar de games, vamos falar de Ministério da Cultura investirá 100 milhões em desenvolvimento de games. Rolou um evento no Rio de Janeiro, não é não, Fogaça? Chamado Game XP. Exato, é o maior evento de games da América Latina, que agora é lá no Rio de Janeiro, na verdade não é agora, foi outras vezes, mas ele é lá no Rio de Janeiro que acontece. E parece que o Ministério da Cultura, nesse evento, aproveitou esse evento para fazer um anúncio, né? Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que o Brasil é muito bem conceituado nesse mercado de games. Ele é o 13º lugar no ranking de entre os maiores produtores de jogos digitais. E eles falaram, peraí, dentro da América Latina nós somos os maiores, 13º no mundo inteiro, meu, a gente precisa investir nisso. Tem muito paz no mundo, 13º no mundo significa que está rolando dinheiro, está girando a coisa. É, isso aí. Só que poderia estar um pouquinho melhor, o que vamos fazer? Vamos ajudar esse pessoal. Vamos colocar a grana aí. Aí eles resolveram fazer esse investimento de liberar uma verba de 100 milhões para fomentar justamente esse mercado de desenvolvimento de games. Mas uma das coisas que eu mais gostei foi que eles não vão simplesmente jogar esse dinheiro na mão de produtoras. Eles vão distribuir esse dinheiro na mão de diversas pessoas e segmentando para que todo mundo tenha a chance de criar o seu jogo. Isso é muito legal. Por exemplo, eles querem que parte desse dinheiro vá para mulheres desenvolvedoras. Mulheres? Algumas partes desse dinheiro serão colocadas em regiões específicas. Então, 30% desse valor vai para a região norte e nordeste, que é uma das que ele mostrou ali para onde vai. É, não, até porque isso faz muito sentido, porque, para e pensa, o circuito de desenvolvimento acaba ficando muito preso no sudeste. No Rio São Paulo, principalmente. É, então... Que é basicamente onde a maioria das coisas estão. É, isso aí. Então, faz total sentido eles colocarem esse dinheiro também distribuído pelo Brasil todo para que aqueça o mercado de outras regiões e mostre os talentos que estão nessas regiões também. E leve o nome do Brasil e leve novas potências aí de games para o mundo todo. Então, eu acho essa iniciativa muito legal. E, principalmente, para, meu, dar chance para mulheres, negros... Isso vai até de encontro com uma notícia que a gente acabou dando aqui no update algumas semanas, que o Will Smith estava fazendo um projeto onde ele queria colocar negros para atuar na área de tecnologia. Ia financiar o estudo de negros para atuar na área de tecnologia. Isso faz muito sentido, porque toda vez que a gente coloca algum tipo de incentivo, a gente diminui as diferenças sociais. E aí, começa a cair racismo, problemas sociais. E isso vai ajudar não somente o mercado de games, mas a sociedade como um todo. Então, eu acho muito positivo isso. Exato. E, em números, o valor que tem que ser dividido entre negros e indígenas fica em 25% do montante. Então, é uma galera que vai ter a garantia de que, às vezes, mesmo em uma minoria, você consegue um valor um pouco maior para tentar fomentar aqui mais pessoas e que deixem de ser minoria, né? Para que mais pessoas apareçam. Com certeza, então, fica aí o meu raú para a galera do Ministério da Cultura, que, meu, está fazendo um bom uso desse dinheiro, porque, meu, é um dinheiro público que tem que ser bem aplicado. E o mercado de games já mostrou que, meu, tem muito potencial, de verdade. Tanto que os grandes estúdios estão sempre localizando os jogos em português, né? Tem muito, praticamente, os principais jogos são dublados ou, pelo menos, legendados em português do Brasil, não é o português europeu. É isso aí, é isso aí. Vai funcionar, a galera está comentando aí, vai funcionar mais ou menos como uma lei Rouanet, só que para os games, né? E, obviamente, é muito legal ver que o Ministério da Cultura está enxergando o game como cultura. Exato, o próprio ministro, o ministro Sérgio Saleitão, que é o ministro que cuida dessa pauta, dessa pasta, na verdade, ele que falou isso em um pronunciamento na GameXP. Então, é a própria cabeça, o próprio responsável está encabeçando isso. Isso é muito legal porque, hoje, os impostos vinculados a games no Brasil, eles são muito altos, porque, infelizmente, eles estão enquadrados dentro de jogos de azar. E, meu, isso é quase um absurdo, né? É, tipo, é muito complicado. E aí, o custo de jogo no Brasil acaba sendo muito alto. Mas, a partir do momento que o Ministério da Cultura consegue enxergar isso como um potencial, como um fomento à cultura brasileira, meu, isso é demais. É, e fomentando essa parte de cultura, você vai criar tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, você vai criar tecnologias que podem ajudar em outras áreas. Então, a gente vai que a gente cria um vale do silício aqui com a ajuda desse investimento. É, não, com certeza. Que vai para os games, mas também esquiva ali para algumas coisas além dos games, né? Com certeza. Mas eu quero saber aí, você de casa, o que você acha? Deixe um comentário aqui embaixo, compartilhe conosco a sua opinião. Essa foi apenas uma das notícias que rolaram no Update. Se você quer ver o programa completo, vai aí, dá uma olhada nesse vídeo. Aproveita também e se inscreve no canal para acompanhar o Update ao vivo. Tchau!